Em 2020, teremos eleições para prefeito e para vereador. Não faço segredo da minha posição de que câmaras municipais nem deveriam existir. Os vereadores de cada cidade deveriam ser seus próprios moradores. Seriam chamados a decidir sobre regulamentos públicos. A participação direta da população teria a grande vantagem de aproximá-la da administração pública e contribuiria para a redução da politicalha. Sei que livrar as cidades de câmaras é meta impossível, mas é possível diminuir os efeitos ruins delas fazendo duas coisas. Primeiramente, estimular a participação dos cidadãos comuns na administração da cidade. Hoje, essa participação é nula. Em segundo lugar, eleger gente melhor para a Câmara em 2020. Para isso, criei a vitrine dos vereadores. Nela, postarei os vídeos com as análises que faço do trabalho deles. Terá o seguinte formato. Minhas análises, evidentemente, seguem critérios pessoais, meus, mas poderão provocar posicionamentos, e isso é que é importante. A postagem dos vídeos na vitrine não será feita de uma vez só. Começarei a fazê-la na próxima edição. Até a próxima.